Música Situada no distrito de Damião Carneiro, zona rural de Xeramobim, a fazenda Canafístula é berço do segundo maior reservatório do município e o maior daquele distrito, o açude Pirabibu. Com exclusividade, a Sertão TV recebeu essas imagens de um drone, capturadas por João Neto, da fazenda Canafístula. O vídeo também mostra outros pequenos açudes daquela propriedade rural. Do dia 10 de abril até este dia 18, o açude Pirabibu saltou de 0,40 para 9,21% de sua capacidade total, que é de 74 milhões de metros cúbicos. O que renova a esperança dos produtores e agricultores daquele distrito. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. O que renova a esperança dos produtores daquele distrito.